Melhoria das condições do solo, aumento da produtividade, mais resistência a doenças e ganhos ambientais são os principais valores agregados pelos fertilizantes orgânicos compostos. O uso de fertilizante orgânico composto traz benefícios econômicos, agrícolas e ambientais para o produtor. Eu falo agora ao vivo com o engenheiro agrônomo que está aqui com a gente, o Fernando Carvalho Oliveira. Oi, Fernando, bom dia para você. São muitos desses, digamos, importantes meios quando a gente tem a utilização do fertilizante orgânico para trazer, de fato, benefícios enormes para a nossa agricultura. O que vem acontecendo por meio dessa revolução, a gente está aí também percorrendo o Brasil, com a Caravana Ferti Brasil, da Embrapa, enfim, mostrando a todo mundo, dado todo o cenário internacional que acabou tirando muito, trouxe escassez para o mercado, o que já vinha acontecendo em nível de fertilizante. E o que ele favorece trazendo esse equilíbrio importante ao solo e ao produtor? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Renata, veja, a matéria orgânica, que é, evidentemente, a estrela dos fertilizantes orgânicos, é a ferramenta que está ao alcance dos nossos produtores justamente para manter a sua terra viva, sem trocadilhos, ok? E a terra viva, uma terra saudável, diversa em micro-organismos, tendo matéria orgânica em níveis suficientes para garantir fonte de energia a esses organismos, é uma terra que acaba criando um sistema saudável para o crescimento, desenvolvimento e a produção das plantas. Todo o contexto internacional que envolve a questão da disponibilidade e preço dos fertilizantes minerais tem sido uma oportunidade ímpar para o setor, mas para a sua consolidação, não só a sua valorização, a consolidação do seu uso, uma oportunidade para demonstrar aos nossos produtores agrícolas a importância do uso da matéria orgânica em seus solos, porque o solo é o maior patrimônio que nós temos, não é? E nós temos que lançar mão de todas as alternativas possíveis para rumar ao equilíbrio natural que existia antes da nossa interferência no sistema, não é? Lembrando que não se faz agricultura sem um desmatamento, sem um revolvimento de solo e na maioria das vezes a implantação de uma monocultura. O que faz a matéria orgânica nesse processo? Ela acaba introduzindo meios para que a população microbiana do solo, além de ter uma densidade maior, passe a ser mais diversa. E quando ela é mais diversa, ela arruma ao equilíbrio. E quando ela arruma ao equilíbrio, nós temos uma incidência menor de pragas, de doenças, de problemas físicos dos solos e também de problemas químicos. Então, é nesse sentido que a gente tem propagado, de uma forma bem resumida, a importância dos fertilizantes orgânicos. Nos aspectos ambientais, é muito importante a gente citar que o Brasil é um país pródigo em termos de matérias-primas para a produção desses fertilizantes. Porque nós temos quantidades muito significativas de geração de resíduos nas mais diversas atividades antrópicas, na atividade agrícola, na atividade pecuária, na atividade agroindustrial e também, não menos importante, nos nossos centros urbanos. E todos esses resíduos que nós geramos nessas atividades são potenciais matérias-primas para a produção desses produtos. E com isso, a gente tem ganhos ambientais, porque nós estamos promovendo, dentro de um conceito de economia circular, a reciclagem, o reaproveitamento de nutrientes de plantas, além, evidentemente, dessa carga orgânica que nos traz todos esses benefícios físicos, químicos e biológicos que a gente já citou. Muito bom você trazer esses dois pontos muito importantes. E a partir desse cenário que você trouxe aqui para a nossa audiência, como é que tem sido esse, digamos, esse meio para propagar ainda mais e colocar realmente todos esses benefícios dia a dia ali para o produtor rural, para os agricultores que, de fato, usufruem e podem usufruir mais desses benefícios? Olha, o setor está se organizando para poder aumentar a oferta de produtos dessa natureza. E, para isso, nós estamos contando com os importantes pilares que estão sendo trazidos através de uma política de Estado que vem através do Plano Nacional de Fertilizantes. Então, nós teremos aí, sem dúvida nenhuma, no futuro próximo, incentivos à implantação de empresas dessa natureza, quem sabe incentivos para importação de tecnologias que nos permitam ser mais produtivos e menos impactante no termo de impacto de vizinhança, porque nós trabalhamos com resíduo. E sempre que nós trabalhamos com resíduos, nós devemos nos posicionar próximos às fontes geradoras desses resíduos. E, normalmente, as fontes geradoras têm habitações em seu entorno. Nós temos que tomar cuidado com geração de maus odores, etc. Para isso, existem tecnologias disponíveis no mundo, muitas já acessíveis pelos nossos técnicos e as nossas empresas, porém, esses incentivos sempre chegarão em boa hora. O objetivo é que, num futuro próximo, nós tenhamos capacidade instalada para tratar a maior parte dos resíduos que nós geramos em todo o país e atender da melhor maneira os produtores nas circunvizinhanças desses empreendimentos. Perfeito. Então, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. E, com certeza, essa sinergia, essas alianças que são promovidas acabam por ajudar e aumentar toda essa oferta e, claro, toda essa disseminação de conhecimento também junto aos produtores rurais. Obrigada, viu? Um ótimo dia.